Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Você já pode seguir lá, deixar seu like, deixar seu comentário, um direct. Tô fazendo várias amizades sinceras lá no Insta. Então se você quiser ser minha amiguinha, meu amiguinho, adiciona lá. Adiciona. Voltei pro Orkut, Facebook. Segue lá, acompanha que eu tô sempre colocando várias coisinhas. E hoje, galerinha, olha só que legal este vídeo. Que eu tô muito animada. Pra quem não sabe, eu sou de Encantado, Rio Grande do Sul. É no interior do Rio Grande do Sul. Amo minha cidade. Uma das minhas amigas lá de Encantado tá vindo pra São Paulo. Ela tem um congresso, enfim. E aí ela vai ficar aqui em casa hoje e amanhã. E ela tá louca pra conhecer várias coisas de São Paulo. E a primeira coisa que ela falou foi... Preciso ir na Carlos Bakery. Quem não sabe o que é a Carlos Bakery, é do Cake Boss, sabe? Do Bud. Enfim, ele tem uma loja, uma padaria aqui. E tem várias distribuídas pelo mundo inteiro. São Paulo, eu acho que é o único lugar do Brasil que tem. Então, muita gente que chega em São Paulo quer ir direto lá. Tanto que foi a primeira coisa que eu também visitei quando cheguei em São Paulo. Eu queria muito provar as coisas dele. Porque, né, a gente assiste aquele programa maravilhoso e fica babando nos vídeos. Eu achei super legal porque eu acabei me ligando que é uma coisa que todo mundo tem curiosidade. Todo mundo gosta. Todo mundo tem essa vontade de provar esses doces. Então, o que eu vou fazer pra esse canal maravilhoso? Vou provar vários doces da Carlos Bakery. Pra saber se é gostoso, se a textura é do jeito que a gente imaginou. Enfim, vou fazer tipo um review de todos. Da maioria dos doces, eu não sei quantos tem lá. Eu vou levar vocês junto comigo lá pra dentro da Carlos Bakery. Pra gente conhecer todos os doces. E aí eu vou selecionar algum que mais me agradam. Vou provar pra gente ter essa avaliação, essa ideia. E vocês aí de casa poderem conhecer melhor também. Assim como eu, que também vou estar conhecendo. Na real, eu conheço o lugar. Só que eu só provei um doce. Então, acho que vai ser super legal porque eu também vou conhecer os doces. Do Bud. Que ele é muito fofinho. Então, galera, já deixa seu like. Comenta qual o próximo vídeo que eu posso fazer. Que eu tô pegando várias ideias aqui dos comentários. Se inscreve nesse canal maravilhoso. Que eu quero logo chegar no 1 milhão. Quero renovar aquela plaquinha lá. Tá escuro? Não dá pra enxergar? Vamos mostrar. Aqui está a plaquinha. Tá ótimo. Queremos renová-la? Queremos renová-la. Queremos a douradinha de 1 milhão. Então, me ajuda aí. Se inscreve. Tô esperando você se inscrever. Muito bom. Boa menina. Bom menino. Vamos todo mundo lá pra Carlos Bakery. A minha amiga já está chegando. Ela vai deixar as malas. E vamos pra lá. Eu tô ansiosa. Não preciso nem dizer porquê, né? Porque eu tô de dieta. Ou seja... Sem querer. Eu vou ter que comer muito doce. Assim, de manhã cedo. Porque é, sei lá, 8, 9 horas da manhã. E eu já tô aqui. Firme e forte no gai. Então, bora pra Carlos Bakery. Olha onde eu cheguei. Tcharam! Carlos Bakery. Vou lhe dar um oi pro Bud. Oi, Bud. Se der bom. Ai, ele veio me receber. Obrigada, Bud. Obrigada pela recepção. Olha que demais os bolos do programa. Ai, que sensacional. Unicórnio. Que lindo. Ai, que bonitinho. Olha esse, mano. Que demais. Nossa, amei. Só que temos um problema, galerinha. Eu falei que ia provar todo. Isso é humanamente impossível. Humanamente impossível. Ai, olha o bolo de arco-íris. Que lindo. Os canoles. Vou selecionar... Nossa, cupcake de paçoca. Deus Pai Todo-Poderoso. Ai, esse lobster é bem conhecido. Eu já vi várias vezes no programa. Creme de avelã. Já não preciso nem dizer que vai ser esse. Vou selecionar algum. Eu vou provar pra todos nós sabermos como é. Ai, olha que bonitinho. Olha esses bolos, cara. Que choquita. É muito bonito. Nossa, olha esse. Cheio de canole em cima. Ai, que demais. Ó, o que que eu fiz? A moça tá me ajudando aqui e eu pedi pra ela todos que mais saem, mais conhecidos. E aí ela tá botando tudo em caixinha pra mim. Eu vou tentar comer aqui na frente pra tentar fazer essa prova com vocês aqui mesmo. Com o bud do meu lado. Mas eu não sei se o barulho não vai atrapalhar demais. Mas aí eu vou pra casa fazer o review se precisar. Que a gente faz tudo pra esse canal maravilhoso, não é mesmo? Fazemos. Olha que demais. A menina ainda virou o bud pra eu sentar. Que bem bela. Com o bud pra provar as comidinhas do bud. Eu vou aqui com super sacola cheia de coisas. Vou mostrar um por um pra vocês. E aí eu acho que eu já vou provando. Porque, né? Estamos ansiosos pra comer. Eu tô com muita fome. Muita, 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 muita fome. Olha, tem um bud lá atrás também. Eu amo. Ó, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Esse bolo arco-íris, obviamente, que é um dos mais conhecidos. Ai, olha essas caixinhas que fofinhas. Aí eu comprei o red velvet, cupcake red velvet. Cupcake de paçoca. O lobster de creme de avelã que ela falou. Esse lobster é muito, muito, muito conhecido. E eu mesma já vi várias vezes. E eu amo que o lobster dele... Lobster é lagosta, né? Eu amo que é exatamente uma lagosta. Tem bem as extremidades. E canole tradicional. Que é o mais pedido de todos, eu acho. E tem um cafezinho também aqui. Eu amo que tudo é muito personalizado. Eu adoro essas coisas. Let's go! Vamos provar e vamos avaliar pra vocês. Começar com o canole. E agora lá, pra fingir que eu sou educado. Nossa, tô me babendo. Nossa, é bem bom. O único canole que eu tinha provado na vida era de pistache. Era muito bom. Isso é tipo um creminho de ricota dentro. Ah, de ricota, eu acho, né? Mas a massa dele, cara, é muito, muito, muito boa. A arábia é trocante. Confesso que superou minhas expectativas. Vamos para o segundo. Eu vou provar... Meu, olha esse bolo! Ai, se eu soubesse que tinha aqui, eu teria vindo no dia do unicórnio comer aqui. Porque eu procurei esse bolo de arco-íris até não poder mais. Olha que talvez eu ache que eu peguei uma parte ácida. Vou olhar essa. Não gostei. O bug, bem bonito esse bolo. Bom! Bom! Não é. É que eu vou explicar. Eu amo doce, muito doce. Muito doce. Tipo assim, Nutella, essas coisas assim. Esse aqui, ele tem um azedinho. Eu não sei explicar. E eu achei ele duro. Ó, durão. Mas assim, a minha mãe, por exemplo, que não gosta de ter um doce, já gosta de um cítrico, ela ia amar. Vou enviar pra minha mãe. Amiga, provavelmente. Minha amiga identificou o que que é o negócio. A massa é de limão. Eu não gosto de coisas de limão. Como eu falei, eu gosto de coisas muito doces. Torta de limão, pra mim, só de ter um cítricozinho, já não assim, não me apetece tanto assim. Tipo, pra comer um doce, tem que ser doce. Doce. O bug lá de trás. Viu o bug daqui? Achei bonito. Achei bem bonito. Agora, não dá. Vou dar minha opinião sobre os próximos. Próximo. Vou botar um doce nessa boca. Qual será? Acho que o de paçoca. Que esses dois são os mais, eu mais quero provar. Vou botar o de paçoca. Eu amo paçoca. Eu queria já morder. Com a paçoca junto. Achei no nariz o negócio. Nossa, esse é gostoso. Todo. Top. Esse eu gostei muito. O meio difícil. O meio difícil. Olha, que delícia. Esse aqui, eu tô aí no Brasil. Adorei. Tá aprovado. Esse meu beijo. Esse gostei muito. Eu sou louca pro paçoca também. Aí que eu relevo. Porque, né? Eu não gosto de coisa de limão. Então, o de limão eu não gostei também. Eu amo paçoca. Talvez quem não goste de uma coisa tão doce. Tô me justificando. O maior real é que eu não gostei daquele. Gostei desse. Pronto. Agora, vamos pro red velvet. Bem molhadinho. Nossa, bem molhadinho. Eu vou bater o nariz. Eu sabia. Nossa, olha. Recheadinho. Muito recheado. Vai lá. Eu acho que esse negócio é o mesmo do canole. É bem gostoso. É de ricota, eu acho. Hum, olha. Mais um que superou as expectativas. Parabéns. E o último, mais esperado. Lobster de creme de avelã. Meu, olha que lindo esse doce. Uou. Nossa, nossa. Incrível. E a massa é muito boa. Ela é muito crocante, ó. Apaixonada. Não sei o que aconteceu com a câmera, mas desligou e não liga mais. Então, eu vou terminar. Porque isso aqui não tem como não mostrar. Olha esse recheio. Olha isso. Mara. Sério, essa massa. Essa massa tá incrivelmente maravilhosa. Bud. Parabéns. Tirando o de limão. Eu não posso dizer que foi bom. Foi uma boa experiência. O resto foi top. Bom, meus amores. Já cheguei em casa. A gente fez um tour por São Paulo. Depois do Carlos Baker. E a minha câmera ressuscitou. Graças a Deus, tá tudo certo. Eu ouvi um amém. 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 Eu tava meio nervosa. Porque ela desligava o tempo inteiro. Não sabia o que que era. Mas tá tudo certo. Já tá tudo resolvido. Já sei o probleminha. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso. Eu gravei o finalzinho com o celular. Então, talvez a qualidade mude um pouquinho. Mas eu sei que o que importa pra vocês era saber se aquele negocinho era gostoso. E era. Meu Deus, que delícia. Então, muito obrigada por terem acompanhado até agora. E quem ficou até o final, comenta água. Uma água. Hashtag água. Beijo. Eu amo muito vocês. Eu vou deixar coraçãozinho em quem botar hashtag água. Beijo.